Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal, sou eu e vou te encher com mais um vídeo para vocês de Pocket Antes. Galera, estamos aí com novidades no jogo que está por vir, o evento de Natal. E hoje tivemos uma pequena atualização aí, correção de bugs, que corrigiu o bug do Insetos Voador, que era a Vespa e a Libel que ficava bugada. E também aquele bug, o Besor Bombardeiro só estava o peido em você e sua submiga ficava toda travada, bugada. Então, a correção de hoje, galera, foi para isso que está em dúvida aí. E o que está por vir, galera? Foi soltado lá no Discord da Ariel Games. Vou estar passando para vocês um pouco aqui, né? Vai ser liberado no... vamos ver aqui, no jogo eu deparei com essa tela, né? Dia 18 de dezembro até dia 5 de janeiro. Esse evento vai estar rolando, né? Vai continuar. Vamos ver aqui. Poderá coletar recursos de uma bengala também, né? É tipo uma bala de doce, né? É, bengala doce. Preencha a barra de evento para atrair uma nova criatura especial. Eu acredito que vai ser igual o Mortis, né? Fantasma, que foi no evento de Halloween. Você tem que encher 500 pontos e vai atrair um novo inseto lá. E vai ter aqui, vamos ver aqui, de pulgões. Aí, ó, ganha aqui na... As formigas vermelhas, você matando, você ganha 100. Os pulgões, você deve ganhar 100 também. Igualmente no Mortis. Vai ser bem parecido, vai ser igual ao evento. Aparição com mais frequência. Tipo, eles vão reduzir o tempo da formiga de vermelha e os pulgões, tipo... Pulgões, eu acho que em 6 em 6 horas. As formigas também em 6 em 6 horas, porque normalmente é 12. Então, vai facilitar demais para você aí, para armar diamante, galera. Vai ser muito bom. Só focar. Junte-se aos nossos servidores Discord. No menu, opção, obtenha mais informações. Aí, quem quiser se reunir o grupo do Discord e da Ariel Games, lá eles passam as novidades. E vamos aqui, eu vou estar passando um pouco mais sobre a atualização, né? Vou demorar um pouquinho aqui. Quem quiser ver, vai ajudar bastante. Então, não perca, galera. Não perca aqui, vou passar rapidinho. Vamos lá. No dia 18 de dezembro, uma bengala de doce aparecerá no norte da sua colônia durante 24 horas. Tipo assim, vai ser igual a abóbora. Ela vai aparecer no norte da sua colônia por 24 horas. Assim que ela sumir, galera, vocês vão coletar os pontos só nas formigas, nos pulgões, nas missões. E aí, só quem comprar com diamante para surgir outra bengala lá para ficar 24 horas para você ficar coletando. Porque enquanto ela estiver lá, o recurso é infinito. Você pode ficar coletando, coletando, entendeu? Vai ser da hora. E eu vou tentar aproveitar, né? Quando aparecer. Você precisa interagir com ela para adicionar cronômetro de 24 horas. Tá vendo? Tem que comprar, né? Significa configurar como fonte. É, tipo, você vai colocar como fonte para coletar tipo folha, né? A cana de açúcar. É, galera, eu já espalho sobre isso, hein? No meu vídeo do evento de Halloween, tá lá. Eu falei que poderia vir as formigas carregando uns pedacinhos de açúcar. Então, acertei nesse ponto aí, ó. Galera, compartilha, deixa aqui o like, só para fortalecer. Se inscreva-se no canal para dar aquela força. Muita gente não está se inscrevendo. Dessa força aí de coração. Vamos nessa aqui, voltando ao conteúdo, né? Comprar um suprimento limitado de folhas e alimentos. Não somem. Será? Vamos ver, né? Após 24 horas, a bengala vai desaparecer. A bengala, sim. Mas você pode comprar uma nova por 24 horas no botão de doce usando gemas. Exclamação, tá, ué. Eu tinha que ter pular. Preencher a barra de atividade do evento, atrair uma nova criatura especial. Aí eu falo a minha língua, né? Uma nova criatura especial, galera. Gostei. O máximo de... O máximo de 2 por dia. Ah, você vai poder atrair 2 criaturas por dia. Então, você tem que saber... Vai perder tempo. Não, hein? O limite diário é de zerado às... Meia-noite, né? Tá aqui na bandeira. O TC. A criatura especial tem estáticas aumentadas, igual às criaturas douradas. Então, ela é tipo morte. Ela é considerada uma criatura dourada. Se você pega ela nível 1, ela é nível 2. Se for nível 2, é nível 3. E por diante. Você receberá pontos de atividade ao realizar as seguintes tarefas. Os pontos serão transferidos para o dia seguinte, se o limite não for atingido. Tipo, você coletou 300 no dia. Aí no dia falta 200. Aí você vai lá e repõe, entendeu? Completa. Mais ou menos assim. Derrote colônias de formiga vermelha obtém a melada na fazenda. Ao feed-se. Contagem de bônus de melada. O ninho de abelhas ou formigas de fogo. Ninho de abelhas. Aqui na colmeia vai contar pontos também? Bom, hein? Recolher pedaços de doces processados em comida. Apenas aos que são traduzidos para a câmara de alimentos. Obtenha feromônios ao atacar uma batalha. Atacar o Dr. Zeni também. Conta. Assistindo o anúncio. Bom, hein? Aqui. Agora vem outra novidade, olha. Para vocês aí. Nova esquina de formiga por tempo limitado está disponível para comprar na loja. Pena que é para comprar na loja por gêmea, né? Tempo limitado. A skin irá durar além da duração do evento. Apenas com... A comprar o limite de evento. Chuva será substituído por neve. Outra novidade para vocês, galera. A chuva será substituída por neve. Com chance maior de acontecer. Atrair o mesmo tipo de criatura que a chuva. A neve não afetará a velocidade da formiga. Então, vocês vão poder atrair a libélula na neve. Então, agora. Presentes diários. Vai ter presentes diários. As presenciais de Natal a cada dia com uma surpresa especial no último dia. Pular um dia não zerar o progresso. Você pular um dia não zerar o progresso. Ah, isso deve ser bom. Vamos ver, né? Além disso, esse cronômetro será reduzido durante o evento. Tempo de renascimento da colônia de formiga de fogo vermelhas de 12 horas vai passar para 6. Acertei, hein? Tempo da... Ah, isso é que eu tinha errado, né? Os pulgões vai passar para 3. Era 6, né? 6 em 6 horas vai ser 3. A formiga de fogo vai ser 6. Então, é isso aí, galera. Aqui é a notícia do evento, né? Quem quiser ler mais, eu passo o texto aí. Se alguém tiver com dúvida de alguma coisa, se eu ler muito rápido e não consigo entender. Então, vamos nessa aqui para o jogo. Passa nisso aqui, né? Vou dar aquele clique. Pode perceber que ganhei duas vitórias. Sofriu um ataque ali de 53%. Perdi 7 troféus. Olha lá. Tem os pulgões, né? Que vai ser reduzido assim em 6 em 6. Não, vai ser 3 em 3. Vai ser bem da hora para quem... Pena que é um pouco chato, né? CG. Galera, eu fiz umas melhorias aqui. Vou mostrar para vocês. Melhoro minha rainha para o nível 10. Fui 60k de resina. Agora, eu vou só aguardar terminar o tempo, né? Vai demorar o que aí? Vai demorar um... Vai demorar uns... Nossa, 6 dias, né? 7 dias para falar, ué? Falta 6 dias e meia ainda. E também... Isso é outra melhoria aqui. A câmera da... Vamos ver aqui. Câmera da resina, né? Estamos aí melhorando a câmera da resina para o nível... Agora, o máximo de resina será 70 mil. E vai demorar o que? Dois dias. O bom é que quando terminar isso aqui... Aí, essa aqui já vai estar... Bem mais ou menos perto. Falta uns 2 dias e pouco. 3 dias e pouco, quer dizer, né? Que repor o exército. Então é isso, galera. Eu espero que vocês gostou do vídeo. Deixem aquele like e compartilhem para dar aquela força. E falam até a próxima. Vamos aí aguardar esse evento aí de Natal do dia 18. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.